Olá, pessoal! Aqui é o Andréa Bonn, professora de alemão. E neste vídeo eu vou ensinar você a dizer novidade em alemão. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Como eu digo novidade em alemão? Neuigkeit. Então, EU vai ter som de OI. O ICH a gente faz com a língua aqui atrás dos dentes inferiores. Que nem se fosse o ICH, o EU, né? Então, Neuigkeit. E I sempre vai ter som de I. E o artigo é DI. Die Neuigkeit. Agora eu vou ensinar algumas frases para você praticar a pronúncia. Gibt Neuigkeiten. Gibt Neuigkeiten. Então, tem novidades. Ich habe eine Neuigkeit. Ich habe eine Neuigkeit. Eu tenho uma novidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o nosso próximo. Auf Wiedersehen! noch um video. See you then. K Transcrição e Legendas Pedro Negri